Eu tive um vácuo, de certa forma, no rap, que foi ali entre, vai, eu fiz o Kaique 2000, né Kaique, você nasce, né? Em 2000 até 2015, mais ou menos, eu sinceramente não sei qual que foi a cena. Pode crer. Eu não sei se viveu, se nasceu. Rolou uma parada na periferia também, que tipo assim, a periferia teve um boom, tá ligado? Eu não tenho tempo ruim de falar aqui, já falei um milhão de vezes que foi no primeiro, segundo ano do governo Mula. Não, isso aí é óbvio, né? A periferia teve um boom, então tipo assim, não teve um boom só nisso, teve um boom, teve um boom também da própria segurança pública, mudou. É que a galera, se você falar, eu não defendo nem Lula nem Bolsonaro, eu quero que se lasque os dois, mas com Lula... Não, eu não tenho tempo ruim de falar isso, porque eu vi. Então, eu ia falar, quando Lula chegou, eu já tive água em casa pra beber, já chegou água encanada, já chegou uma energia, coisa que lá não tinha, entendeu? O Lula, ele levou umas paradas pra quem era pobre de verdade. Ah, você ainda tava na Bahia? Tava na Bahia com o Lula. Aqui sabe qual foi a diferença? Eu mudei pra cidade Tiradentes na mesma época, foi quando eu casei, só existia três carros. Fusca, Brasília e Kombi. De repente tinha uma pá de carro. Eu, como sou um cara mais politizado, eu entendo o que aconteceu. Eu entendo como foi a transformação. Quem é ligeiro, segurou um dinheiro. Quem não era, fez umas dívidas do tamanho desses livros que você tá vendo aqui. Sim. Então é aquilo. Tá ligado? O mundo tá aí. O mundo tá aí pra você viver. Nem todo mundo tem a manha de viver. Então, tipo assim... Eu acho que nessa época rolou um vácuo. Porque as músicas começaram a ficar sem sentido. Até então, o rap mais antigo, ele pregava muito a coisa do A Favela Tá Fudida. Sim. A maior pobreza, né? Tipo, mais a desgraça, mais a... Pra mim era estranho. Pra mim era estranho porque até então eu morava na Vila Prudente. Centrão. Sim. Minha casa tinha tudo. Meu pai e minha mãe trabalhavam. Meu pai e minha mãe eram empreendedores, tá ligado? Aí o que que acontece? Eu ouvia, certas coisas eu concordava, certas coisas não tinham nada a ver comigo. Viu o que eu falo pra você da realidade? Por isso que as músicas do Jonga não batem comigo. Entendeu? Porque não é a realidade que eu vivi. Mas, tipo assim, rolou um vácuo do que acontece. É onde o funk nasce. Ah, nasce entre aspas. Tipo, onde o funk bomba, vamos dizer assim. Funk ostentação se fala. Porque aí ele fazia sentido, o masca. Até então o rap contava uma história triste, mas você vivia aquela história triste. Fazia todo sentido pra você. A sua realidade era aquela história triste. Nasce, começa esse boom desses dois anos, dois, três anos. Porque depois, lógico, só se manteve quem segurou o dinheiro. Quem sabia fazer dinheiro, se manteve. Nego montou mercadinho. Nego montou isso, montou aquilo. Cara que tinha uma borrachariazinha do tamanho de um ovo, já montou uma maior. Quem soube fazer dinheiro, se deu bem. Eu, graças a Deus, era um desses. Tá ligado? Então, tipo assim, o rap começou a ficar sem sentido. Pagode estoura. Porque aí, pô, já dá pra você parar de falar de desgraça e começar a falar um pouco de amor. Já dá pra você parar de falar um pouco de desgraça e começar a falar de ostentação. Já dá pra você sonhar com uma moto. De vitória, né? Falar de vitória. Isso, falar de vitória. Já dá pra você conhecer. Já dá pra você saber o que é uma moto. E não só... Tipo assim, o moleque que trampa já... Lógico. Devido às proporções. Ele ia ter um boleto dessa grossura, mas ele ia ter uma moto dele. Sim. Ele não ia precisar roubar pra dar um rolê de moto. Tá ligado? Até então era vendido o quê? Mano, se fudeu. Você é pobre, você só vai dar um rolê de moto se roubar. Tá ligado? Você vai andar com o carro no tranco. Até o próprio Mano Brau, ele fala, né? Tipo a galera mais antiga, tem que fazer música igual antigamente. Ele fala, não. O que eu fiz naquela época era necessário. Hoje em dia a favela já tem... Tá com roupa de marca. A favela tá de carro, tá de moto também. Então não adianta querer falar só de desgraça. Da favela. Não era o advogado boy que montou o escritório onde ele vem de vez em quando. Não. É o cara que nasceu na tua rua com você. Ele virou advogado. Ele virou engenheiro. Ele virou... Então isso rolou. Eu acho que é nesse vácuo que essa galera entra. Que você tá falando. Porque aí fazia assim... Aí já torna aquele rap diferente. Aquele rap que só falava de, sei lá, de skate, de maconha. É, então. Aí não era nóis. Esses rap não eram nóis. Aqueles rap de abarreta, que as meninas gostavam. Não eram os pretos ali. Que eram o rap mais playboy, vamos dizer assim. Era o rap branco. Era o sorriso maroto do rap. Era o KLB do rap. Era o KLB do rap. Os outros sorrisos marotos já eram um pagode mais playboy. Era um pagode mais pra... Mais pro Morumbi. Entendeu? E aí no rap foi... Aí teve esse vácuo que você falou de muitos anos. Você não via preto, tipo, moleque novo da nova geração no rap. Então isso não é exagero seu. Não. Isso realmente... Eu falo porque eu não peguei esse vácuo. Então, tipo... Isso rolou mesmo. Rolou. Aí mudou quando veio o quê? Solicídio, que foi uma música do Baco, que é um rapper... Baco eixo do blues. Baco eixo do blues. Que é um rapper negro baiano com o John Médici Chinaski, que é lá de Fortaleza. João Pessoa. É do Nordeste também. Aí os caras fez uma diz, contestando isso e atacando os caras tudo branco que tava no auge. E contestando porque não tinha preto e nem ninguém do Nordeste. Aí nisso virou a cena. Aí surgiu o Jonga, o Freud, o BK. O Jonga vem de Minas. Minas, Minas Gerais. E o Jonga não parecia um rapper. Tipo, camisa, shorts, tá ligado? A primeira vez que eu vi ele... Esse maluco é rapper, tá ligado? Que tipo, o meu estereótipo de rapper era calça larga, camisa larga, tá ligado? Era bem diferente. Tênis de cano longo, tá ligado? E aí veio essa virada que veio esses caras. E o Jonga foi o cara que ficou mais afiado na parada de racismo e de preto. Ele que foi o cara que bateu nessa tecla aí. Certo. Mais que os outros. E foi o que virou referência, né? E virou o maior da nova geração, assim, do rap. É o Jonga. É o Jonga? É o Jonga, é o Jonga. Eu pensei que você ia falar o Matuê. Porque eu só ouço falar despendido do Matuê. Não, o Matuê, ele é em números. Em números, hoje em dia, o Matuê, ele chegou ao nível internacional já. Em números, o Matuê é maior. Mas tipo, de representatividade... O Jonga, ó, o Jonga, ele tem, tipo assim, a representatividade que teve um Racionais na minha época. O Jonga, vamos supor que ele é o filho do Brau. O Jonga é o cara que senta com o Mano Brau na mesa hoje, com os caras das antigas. Os caras falam, você é o futuro. Foi ontem que o Mano Brau deu uma entrevista falando até do Jonga novamente. Falando, não, é o Jonga, é os caras. Tá ligado? Carai, que da hora eu ver isso. Porque tem um clipe do Jonga, eu acho que uns quatro anos atrás, que já tá o Brau. Já tá lá com ele. O que o rap tocou na rádio? Não. Não, não o do Jonga, o dos outros. Ah, sim, sim. Ah, então, aí já... Os caras faziam... Na rádio normal, tô falando, não numa rádio. Não, na rádio tocava. No meu tempo, no meu tempo, Másca, pra você ouvir rap, você tinha que achar uma rádio que tivesse coragem de fazer um programa só de rap. Uma hora só por semana. Pode ver. Tá ligado? Era tipo nesse naipe. Os caras faziam muito rap focado só em maconha, que é o que a molecada rica de condomínio achava da hora. E falando de amor de rap pra mina, era o que o rap tinha naquela época. Rap de maconha pra mulher, pras minazinha, pra tizinha. E era o que predominava, era isso. Aí veio esse suicídio e virou a cena de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo não, colocou quem tinha que estar em cima, em cima mesmo. Tá ligado? E aí, como eu falei, o Jonga foi o cara que veio afiado nisso. O BK também, que é um dos maiores de representatividade importante. Mas nessa época o funk já tava estourando também. O funk, a ostentação, estourou em 2011, né? Eu praticamente não ouvia mais rap na quebrada. Eu acho que o funk, a ostentação, estourou em 2011, sei lá. Ele vem de Santos. Tipo assim, ele vem do Rio. Tá bombando, tá bombando. Isso, ele vem do Rio de Janeiro, mas tipo assim, o que eu mais ouvi aqui em São Paulo era um que tava começando a vir lá da Baixada. Eu lembro que tinha um parça meu, cada vez que ele descia pra praia, ele voltava com 3, 4 CD. De coisa nova que ele comprava lá. É, o funk, a ostentação, no Rio era o proibidão, né? Sempre foi o proibidão. Isso, no Rio era o proibidão. Aí a ostentação foi o São Paulo que criou essa parada de funk, a ostentação. E aí bombou com Guimei, Rodolfinho. Foi. Com esses caras assim aí, deu um boom mesmo. Tipo, virou global, né? É, porque...